5 coisas pra fazer quando acaba o papel higiênico 1 Ô mano, arruma um papel higiênico aí pra mim Ah velho, acabou. Usa cueca aí e joga lá fora Aff, justo hoje que eu tinha que usar calcinha E a minha preferida 2 3 Alô, é do Samu? Olha, aconteceu um problema aqui e eu preciso que vocês me socorram agora 4 Puta merda, eu vou ter que revelar o meu grande segredo pro meu crush Ele vai descobrir que eu faço cocô Meu Deus, o que eu faço? Ah, já sei Amor, traz o gato que eu tô com saudade dele 5 Marcial